A alegria da Festa do Colono do Clube Sênior de Pomerode voltou com força total após dois anos de ato. Para a gente é uma satisfação, é um orgulho novamente rever essas pessoas que sempre já participaram da Festa do Colono, este ano é a 24ª Festa do Colono, após a pandemia, o ânimo dessas pessoas, é importante você ver o ânimo, a alegria dessa pessoa poder retornar novamente às atividades com muita alegria, com muita satisfação. Muita música, dança, comida boa e diversão embalaram o dia, mas o ponto alto da festa é a colheita. Mas nós fizemos essa festa homenageando todos os colonos, que com certeza, todos aqueles que tiveram aqui, 95% ou mais já foram colonos e muitos deles ainda trabalham na Valvoura. Então eu sempre brinco com o pessoal, eles vêm aqui na festa, eles vêm festejar, dançar, se divertir alegremente, e não precisa nem plantar, nem cultivar, nem adubar, mas sim colher. E vocês viram como foi bonita a colheita, né? Nós tivemos ontem aqui umas 60 pessoas o dia todo para enfeitar o pavilhão, e hoje não levou cinco minutos, estava tudo colhido. Como é bonito a gente poder alegrar as pessoas. E aí E aí